Se você quer ter resultados diferentes, você tem que tomar atitudes diferentes. Eu tinha muito claro na minha cabeça que graduação, hoje em dia, acaba sendo uma coisa comum, né? Então, eu tinha que ter um diferencial. E já de cara, logo que terminou a graduação, eu já ingressei na pós. Ninguém me falou, faz na FIB ou faz em outro lugar. Eu fui uma opção minha por confiar na faculdade mesmo. Pós-FIB, a hora é agora. Pós-FIB.